A partir do versículo 11, hoje culto de ensino da palavra de Deus, vamos estudar o evangelho de Jesus Cristo, na qual escreveu Lucas, no capítulo 15, a partir do versículo 11, onde fala de uma parábola muito conhecida dos nossos irmãos, a parábola do filho pródigo, que diz assim, e disse, um certo homem tinha dois filhos, e o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence, e ele repartiu por eles a fazenda, e poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente, e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades, e foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada, e caindo em si disse, quantos trabalhadores de meu pai tem abundância de pão, e eu aqui pereço de fome, levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus trabalhadores, e levantando-se e foi para o seu pai, e quando caía, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima, com paixão, e correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. Esta é uma parábola muito conhecida, uma parábola que o Senhor ensina, que é a vida de pecado, de egoísmo, no sentido cabal, é a separação do amor, comunhão e autoridade de Deus. O pecador deseado é como o filho mais jovem desta parábola, que em busca de prazeres do pecado desperdiça os dotes físicos, intelectuais e espirituais de Deus. O resultado é desilusão, tristeza e muitas das vezes condições pessoais degradantes e sempre a falta da vida verdadeira e real, que somente se encontra no relacionamento correto com Deus. Nesta parábola nós vimos aqui um pedido ousado, um pedido que nenhum pai desejaria ouvir. Um pedido que seria, naqueles tempos, uma afronta para o seu próprio pai. Um filho que pede a herança para o seu pai. Ele estaria desejando a morte do seu próprio pai. E aqui ele pede uma parte da sua herança, que pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. A Bíblia diz que o pai reparte por ele a fazenda. E eu quero dizer para a amada igreja, o que nunca dá certo são as divisões. São as repartições. Nós podemos ver que tem muitas famílias destruídas por causa das divisões que se encontram dentro dos lares. Nada, tudo que há divisão, geralmente não dá certo. E esse filho pediu para o teu pai algo. Nós podemos ver que essa passagem fala de uma família estruturada financeiramente. Mas só que ele estava diante de um pai que não tinha cajado na mão. Porque eu quero dizer para a amada igreja, eu tenho um pai de 84 anos. 84 anos, mas se eu pedi ele a parte da minha herança, o cajado come com certeza. 84 anos, mas eu não teria a ousadia que esse filho pródigo fez para o teu pai. Ele pede algo para o teu pai e o pai faz a vontade do filho. O que nós pais não podemos fazer muitas das vezes é a vontade dos nossos filhos. E tem muitas famílias desestruturadas aí hoje, por quê? Porque estão fazendo a vontade dos seus próprios filhos. Porque muitas das vezes nós não queremos ver os nossos filhos em situações que às vezes traz constrangimentos para eles mesmos. E aqui nós vemos que o pai faz a vontade do filho. O pai divide, dá a herança, a parte da herança que pertence a ele. E a Bíblia diz que ele sai da casa do pai. Nós podemos ver que aqui no versículo 13 fala assim, E poucos dias, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longíqua. Partir é algo que nos traz tristeza. Vazios. Nenhum de nós gostamos de ouvir essa palavra partir. A Bíblia diz que ele sai para uma terra distante. Ele parte dali, daquela terra onde ele vivia, onde ele tinha comunhão com a tua própria família, onde ele sentava à mesa com seus familiares, ouvindo os conselhos de seus pais. E ele resolve sair do reduto. E muitas das vezes, essa palavra partir dói muito. Quem é que gosta de ver ou receber a notícia que um ente querido partiu desta vida para outra vida? Quem gosta de ouvir a notícia que um amigo que nós amamos tanto está tão distante das nossas vidas, do nosso reduto, partiu uma palavra muito forte que traz angústia, dor, sofrimento. E uma palavra que muitas das vezes nós não gostaríamos de ouvir. E a Bíblia diz que este filho saiu do reduto e foi para uma terra longíqua. Uma terra que ele não conhecia bem. e muitas das vezes nós não nós não damos valor ao lugar que nós estamos. E a Bíblia diz que ele vai para um lugar que ele não conhecia. E quando nós entramos num lugar que nós não conhecemos bem, há consequências, há transtornos, há problemas. e o que esse filho achou aí foi que ele estava com o dinheiro no bolso, que ele estava seguro. Mas eu quero dizer para a amada igreja que a nossa segurança não está no dinheiro. A nossa segurança está no Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. A nossa segurança não está nos bens materiais. Aquele jovem confiou em dinheiro. Aquele jovem confiou no que ele tinha no bolso. Mas a confiança maior que nós temos ter é no Deus Altíssimo. Aquele que criou os céus e a terra. A Bíblia diz que ele foi para a terra longínqua e se envolveu com pessoas que não eram do seu reduto. Ele se envolve com pessoas que não eram da sua confiança. E muitas das vezes nós entramos em dificuldades por causa por causa dessas decisões precipitadas que muitas das vezes nós tomamos. A Bíblia diz que ele vai para ali para um lugar distante longe do pai. Mas eu quero dizer o teu pai a tua mãe pode às vezes não estar vendo o que nós estamos fazendo mas o Senhor Espírito Santo está vendo tudo porque ele é uniciente unipresente e unipotente. Havia um propósito ali nessa passagem que me mostra um propósito de Deus com o propósito daqui da terra e muitas das vezes Deus nos dá corda e fala assim olha eu quero ver até onde você vai aguentar ir e Deus vai dando corda Deus vai dando corda para esse jovem mas Deus estava vendo tudo ele pensou que o pai dele não estava vendo mas o Senhor Espírito Santo estava acompanhando cada passo que esse jovem dava e a Bíblia diz que ele se envolve com pessoas do mundo envolve com pessoas e começou gastar aquilo que ele achava que era seguro para a vida dele o dinheiro os bens materiais começou gastar 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 e o que ele não sabia que algo estava por vir a Bíblia diz que aquela terra que ele estava vivendo de prazeres de desilusões houve uma grande fome ali ele se jovem perde o dinheiro perde os amigos perde tudo o que ele tinha ao seu redor e a Bíblia diz que naquela cidade já não oferecia mais nada para ele a Bíblia diz que ele sai da cidade e vai aos arredores naquelas fazendas mais próximas e procura um trabalho e o trabalho que esse jovem que esse jovem encontrou foi cuidar de porcos um trabalho que no mais baixo nível poderia ter naquele momento um trabalho que ninguém gostaria de fazer e aquele jovem como perde seus amigos como perdeu toda a sua fortuna ele resolve fazer aquele trabalho apacentar porcos cuidar de porcos e a Bíblia diz que que ele desejou comer a comida dos porcos porque ele não achou ninguém que ajudasse ele cadê os amigos dele cadê os amigos nós temos que ter cuidado com as nossas amizades os amigos desapareceram todos os amigos foram embora acabou o dinheiro acabou as amizades acabaram os prazeres da vida e na hora que esse jovem mais precisava já já não havia mais amizades ele vai apacentar porcos um trabalho um trabalho humilhante um trabalho que nem ninguém queria fazer e a Bíblia diz que que quando ele estava apacentando os porcos ele cai em si lembra dos trabalhadores que seu pai tinha e fala assim quantos trabalhadores meu pai tem abundância de pão e eu aqui padecendo fome quantos trabalhadores esse jovem começou a cair em si começou a lembrar da vida que ele levava com a sua família que muitas das vezes amada igreja nós estamos bem nós estamos levando uma vida regaladas uma vida confortável mas muitas das vezes nós nunca estamos satisfeitos com aquilo em que estamos vivenciando e muitas das vezes nós entramos em dificuldade por causa dessas decisões a bíblia diz que ele lembra do seu passado da vida boa que ele levava e a bíblia diz que ele levanta irei ter com meu pai e dir-lhe pai pequei contra o céu e perante ti o que eu acho mais linda nessa passagem aqui irmã Jamil foi o reconhecimento ele reconheceu o seu pecado ele reconheceu a sua falha mais linda essa passagem aqui foi esse levanta levantar-me ei irei ter com meu pai e dir-lhe pai peguei contra o céu e contra ti esse jovem se encontrava caído a bíblia fala que ele falou assim olha não vou aceitar viver nessa situação mais não vou aceitar viver da mesma maneira mais o que eu quero dizer para a tua igreja que o pai te espera ainda Jesus te espera amada igreja Jesus nos espera aonde você se encontra nesse lugar Jesus está te chamando Jesus ainda te encontra com braços abertos a tua procura Jesus ainda te espera mesmo você pecando mesmo você transgredindo contra esta palavra Jesus sempre vai estar com os braços abertos a tua espera levantar-me e irei ter com meu pai e dile ei pai pequei contra o céu e contra ti e a bíblia diz que ele reconhece e fala sim já não sou digno de ser chamado teu filho faz-me como um dos teus trabalhadores já não sou digno de ser chamado teu filho e levantando-se foi para seu pai e quando ainda estava longe viu seu pai e se moveu de ítima com paixão e correndo e lançou-lhe ao pescoço e se beijou ei aleluia você mesmo estando longe Jesus te conhece nós mesmo estando longe Jesus nos conhece amada igreja a bíblia diz que o pai desse jovem reconheceu ele de longe viu ele de longe eu creio que todos os dias de manhãzinha ou quem sabe à tarde o pai ia na janela à espera do filho e um certo dia o pai olhou e falou sim eu te conheço filho eu te espero venha 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 até com o pai porque o pai te espera aleluia o pai sempre nos espera o pai sempre está à nossa espera não importa as nossas dificuldades não importa as nossas desobediências o Jesus que nós servimos é um Jesus de compaixão é um Jesus de amor é um Jesus que sempre está com os braços abertos para nos abraçar a Bíblia diz que ele levanta e foi para seu pai e quando ainda estava longe viu seu pai e se moveu de íntima compaixão e correndo lançou-lhe ao seu pescoço e o beijou e o filho disse pai pequei contra o céu e perante ti e já não sou digno de ser chamado teu filho mas o pai disse aos seus servos trazei depressa a melhor roupa e vertilho e pondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés e trazei o bezerro servado e matai e comamos e alegramos eu quero dizer que o Jesus que nós servimos está sempre recebendo nos com honra a Bíblia diz que o pai recebe este filho com honras com honra com honras mesmo ele desobedecendo o seu pai mesmo ele saindo da casa do pai do reduto do lugar de segurança que ele tinha o pai recebe ele com honras eu quero dizer para a amada igreja você está aqui porque o Jesus que nós servimos te recebe com honras nessa noite o Jesus que nós servimos te recebe com honras nessa noite aleluia não importa os nossos os nossos vacilos as nossas transgressões às vezes somos falhos somos precipitados mas Jesus sempre nos recebe com honra e eu quero dizer aqui no capítulo 20 que fala assim e levantando-se foi para seu pai e quando ainda estava longe viu o seu pai e se moveu de íntimo com paixão e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou a descrição desse versículo que Jesus faz da reação favorável do pai diante da volta do filho ensina várias verdades importantes e nessa noite eu quero falar de quatro verdades a primeira Deus tem compaixão dos perdidos por causa da triste condição deles Deus tem compaixão dos perdidos amada igreja por causa das condições que eles vivem fora Deus está sempre pronto para receber os perdidos a segunda o amor de Deus por eles é tão grande que nunca cessa de sentir pesar por eles e espera a sua volta Deus Deus está sempre em espera dos perdidos a bíblia diz que o amor de Deus é tão grande por eles que nunca cessa de sentir pesar por eles e esperar a sua volta não importa a demora não importa quanto tempo você está longe do Pai Deus o Senhor Espírito Santo está sempre à espera do perdido para aquele jovem para muitos ali ele já não tinha mais volta mas o Espírito Santo tocou nele ele sentiu tocado pelo Espírito Santo e falou assim olha a partir de hoje eu não quero essa vida para mim a partir de hoje eu não vou viver desta mesma maneira a partir de hoje eu não vou sair mais do reduto a partir de hoje eu não vou deixar a comunhão que eu tenho com meus irmãos para viver uma vida dissoluta lá fora porque essa vida lá fora só traz destruição só traz decepções só traz transtorno e a Bíblia diz que Deus está sempre espera desses perdidos muitas das vezes muitas das vezes tem muitos aí fora que não acredita quando uma pessoa que vive em pecado se renuncia a este mundo e volta para o Pai muitos aí fora falam assim esse não fica uma semana foi o meu caso que aconteceu comigo quando eu voltei para os caminhos do Senhor há dez anos atrás aqueles que diziam os meus colegas de copos de bebedice falou assim para mim olha você não fica uma semana e você vai estar de volta mas em nome de Jesus para agradecer o nome do meu Deus hoje eu estou aqui pregando a palavra a palavra que renova a palavra que transforma a palavra que dá vida e vida em abundância eu sou grato ao meu Deus nunca imaginei estar em cima do altar pregando a palavra de Deus para aqueles que se encontram aí fora nunca imaginei na vida e tem muitos aí fora que não acredita nos nossos potenciais não acredita que Deus o que Deus pode fazer em nossas vidas tem muitos aí fora que não não dá crédito para isso mas o Deus que nós servimos é um Deus de transformação o Deus que nós servimos é um Deus de mudança o Deus que nós servimos é um Deus de renovo aleluia glorificado é o teu nome Senhor porque Deus levanta aquele que está embaixo para colocar em cima o Deus que nós servimos é o Deus que levanta o que está caído e coloca em pé para dizer que ele é Deus nas nossas vidas terceiro quando o pecador de coração volta para Deus ele sempre está plenamente disposto a acolhê-lo com perdão amor com paixão graça e os plenos direitos de um filho porque eu falei aqui a honra sobre a honra Deus está sempre disposto a acolher com perdão olha o que Deus está disposto a acolher a receber com perdão com amor com compaixão graça e os plenos direitos de um filho aleluia o Deus que nós servimos é um Deus tremendo e maravilhoso porque ele não faz acepção de pessoas ele não olha o Deus o Deus que nós servimos ele não olhou a vida que aquele jovem estava vivendo ali às vezes Deus permite permite algo acontecer em nossas vidas passar por algo que nós muitas das vezes não estamos à espera e Deus fala assim chegou a hora de você vir para o Pai o Espírito Santo vai lá e toca aí não é o teu lugar eu te chamei foi para você estar em comunhão com a igreja com seus irmãos eu te chamei foi para você estar em comunhão comigo aí não é o teu lugar e a Bíblia diz que o Espírito Santo toca naquele jovem e ele fala assim não vou ficar deitado vou levantar e vou para o Pai porque lá há pão pão fresco dos céus para a minha vida o mundo aí fora não oferece pão para a tua vida porque o pão é esta palavra que nos alimenta a cada dia o pão é esta palavra que nos renova a cada dia o pão é esta palavra que nos sustenta a cada dia o pão é esta palavra que nos edifica a cada dia e a Bíblia diz que que ele se arrepende o Espírito Santo toca no coração daquele jovem e a Bíblia diz que ele volta para o Pai quatro para finalizar a alegria de Deus pela volta dos pecadores é incomensurável a alegria de Deus pela volta dos pecadores é incomensurável Deus se alegre daquele que se arrepende amada igreja Deus se alegre daquele que toma uma decisão nunca saia do reduto espiritual na qual Deus nos colocou você está preparado para recomeçar tudo de novo será que nós estamos preparados para recomeçar tudo de novo olha o que que esse jovem falou assim olha já não sou digno de ser chamado teu filho faz-me como um dos seus trabalhadores ei 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 pastor que está desviado dos caminhos do Senhor você está preparado para estar para começar na porta outra vez você está preparado para limpar a igreja você está preparado para começar tudo de novo o que eu o que eu vejo nessa palavra que foi a humildade deste jovem ele deseja vandes não sentar na mesa com o pai com sua mãe com seus irmãos ele fala assim olha pai eu não sou digno eu quero recomeçar tudo de novo eu quero recomeçar tudo de novo ele fala assim olha aqui já não sou digno de ser chamado teu filho faz-me como um dos seus trabalhadores ele se coloca na posição dos trabalhadores que seu pai tinha na sua fazenda é isso é por isso que Deus honra quando nós somos humildes como quando nós descemos ao nível mais baixo da humildade porque Deus honra a Mada Igreja e quando Deus honra ele recebe com os braços abertos amém guarda essa palavra no seu coração que Deus possa abençoar cada um de vocês e eu quero estar convidando aqui o nosso presbítero Vanderson Martins que estará que estará fazendo oração